Música Fala galera do canal Cruzeiro TV beleza notícia relâmpago Rogério Senna e o novo técnico do Cruzeiro Cruzeiro vai anunciar daqui umas horas com boa passagem pelo Fortaleza Rogério Senna chega forte para comandar o Cruzeiro O setorista Samuel Vinancio também colocou no seu Twitter Era se gostou inscreva no canal se não for inscrito tamo junto